Tradição de Sul a Norte, Tradição de Norte a Sul, CTG, Estância do Iguaçu, CTG, Estância do Iguaçu. Bom dia amigos tradicionalistas, nesse domingo de manhã, dia dos pais, é com muita alegria que nós estamos aqui, tomando nosso chimarrão com a erva mata e laranjeiras e levar para vocês a boa música gaúcha, muita prosa e com os nossos convidados especiais desse domingo de manhã. Isso aí, e eles já estão chegando com música buena na ponta da agulha, com vocês a dupla Daniel e Marcelo. Simbora moçada, vamos de moda! 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 Amém. 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 cultuam essa tradição. Até pouco tempo atrás, os gaúchos eram o pessoal do interior do Rio Grande, eles chamavam o pessoal da campanha, que eram chamados de gaúcho. Depois, veio mudando, gaúchos eram quem nascia no Rio Grande do Sul. E hoje não, hoje a definição de gaúcho é uma pessoa que cultiva e cultua o tradicionalismo gaúcho. E a cultura gaúcha é tão rica, porque eu morei no Mato Grosso e eles mesmo que generalizam lá o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles chamam todos de gaúcho, porque a cultura é tão rica, é tão forte, que se a gente era do Paraná e que foi para lá, eles chamavam a gente de gaúcho lá, por ser tão rica e tão forte a cultura gaúcha. Isso mesmo. Se você for para o norte, eles generalizam, falando que até o Paranaense e o Catarina são gaúchos, ele é tão forte que a nossa cultura gaúcha. Isso mesmo. Vocês, nasceram, algum de vocês nasceu no Rio Grande? São da onde? Eu tenho sangue gaúcho. Tem sangue gaúcho. Não nasci no Rio Grande, nasci no Paraná, mas minha mãe, ela veio do Rio Grande do Sul, soledade, nasceu em soledade, ela veio com 15 anos para o Paraná, então meu sangue é gaúcho. Tem sangue gaúcho correndo na veia. E o Marcelo? Eu sou de Nova Laranjeiras, nacional de Nova Laranjeiras, nasci em Nova Laranjeiras, mas a minha mãe, meus avós vieram de Santa Catarina, do Rio Grande, quando veio a imparação, meus avós lá no passado, quando vieram para o Paraná, então também tem um pouquinho de sangue, tem uma coisa que puxa para a tradição gaúcha. E já foram para o Rio Grande do Sul? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas é um sonho muito grande de conhecer, até pela questão de curtir um friozinho lá, engravado. Quem não quer? E não é um sonho da gente, não é para lá, mas com certeza, assim que a gente tiver a oportunidade, acho que é um dos primeiros lugares que eu quero conhecer. E falando do frio, nos chamou muita atenção, porque esse ano, literalmente, nevou no Rio Grande do Sul e muitas pessoas foram para o Rio Grande do Sul, para Gramado, Canela, Bento, Gonçalves, para ver a neve, ver o frio, enquanto alguns fogem do frio. É isso aí. E o Daniel já foi para o Rio Grande do Sul? Eu confesso que eu cheguei em Porto Alegre e me deparei bem diferente daquilo que eu imaginava, porque a cultura, eu acho que está muito mais forte no interior do Rio Grande do Sul. Isso. Já em Porto Alegre, região metropolitana, Cachoeirinha e tal, já é um pouco mais distante a cultura. Mas, assim, no interior ainda eu tenho os tios que moram lá, em Soledad. Ah, então você tem... Então, e ainda no interior é muito forte isso, né? Quatro tios ainda moram no interior do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, Nova Santa Rosa e Soledad. Isso. Então, eu vejo também, meus filhos, a primeira vez que levamos também, quando passamos o Rio Uruguai e eles começaram a olhar para cá e falaram, pai, que horas que a gente vai ver os gaúchos? Eles imaginavam que iam chegar em uma região onde o pessoal andava piochado pela rua, né? E isso não acontece mais no Rio Grande do Sul. Logicamente, a cultura é muito forte, mas é muito mais fixada nos rodeios, né? Você vai na semana farroupilha, você vai encontrar muita gente piochada, né? E é muito forte, tanto a questão das danças folclóricas, como a musicalidade, muito mais na semana farroupilha. Mas, no cotidiano, é logicamente que a cultura do chimarrão, você encontra em qualquer loja. É uma unanimidade. Isso, mas as vestimentas não têm todo esse... Vamos dizer assim, essa divulgação lá no Rio Grande é mais fácil você encontrar alguém piochado aqui no Paraná do que, de repente, como você falou, na capital, né? Em Porto Alegre. Legal, porque assim, o meu pai, ele é paranaense, minha mãe é gaúcha, mas quem anda piochado no dia a dia é meu pai. O meu pai, ele anda de bota, de bota, né? Sim. Tem um cavalo, ele tem um lugar, ele conhece o cavalo do... De vez em quando, ele monta um cavalo, ele sai, mas ele é paranaense, porque a gente fala, né? A cultura gaúcha está muito forte aqui no Paraná. E isso é muito presente até pelo saudosismo, né? As pessoas sentem essa saudade do Rio Grande do Amado. Mas vamos ouvir mais o quê? Vamos de bota, então, moçada. Lembrar dos gaúchos. Vamos puxar uma dente, bona também, né? Vamos cantar o Tordilho Negro. Olha aí, já que estamos nos dias dos pais, né? Moda boa, não falta para os pais ouvirem, né? E aproveitarem esse domingo de manhã com uma boa música gaúcha. Vamos, Tordilho Negro, então. Sim, bora, moçada. Música Tordilho Negro, então. 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 Tordilho Negro, talvez uma das músicas do Teixeirinha, das mais executadas, eu acho, em todos os tempos, né? Foi regravada por vários artistas, né? Do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Rio Grande do Sul, né? Tordilho Negro, 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 é a nossa marca. Tordilho Negro, é a nossa marca. Tordilho Negro, né? Sim, o melhor sabor, o sabor natural de um bom mato. E além da erva mato para chimarrão, oferece também chás e ervas para ter ele sempre investindo em novos produtos. Falo também em nome de Jabuti Hidráulicos. Novo endereço, Jabuti Hidráulicos, ali pertinho do Lago 2. Tudo para a direção hidráulica do seu veículo, caminhões, caminhonetes. Castelo Centro de Eventos. No Castelo Centro de Eventos, tem três espaços. Piscina, campo e bosque e também salão de festa. É a melhor opção para realizar o seu evento. Falo em nome também de Zanin Auto Elétrica. Serviços elétricos do seu automóvel. Pessoal altamente qualificado para realizar o serviço no seu veículo. Magês cerimonial e decorações. Especializada em produção e organização de cerimoniais e casamentos. E também em eventos corporativos. Agende um horário e fale com o proprietário Cleberson ou com o Marcos. Falo também em nome de Ipiranga Auto Center. Vou deixar para vocês uma dica do Ipiranga Auto Center. Agora, com novos serviços na parte de câmbio automático. Você que tem um veículo com câmbio automático, dá uma verificada. O câmbio automático do seu veículo é preciso que faça a substituição do óleo do câmbio. Isso você consegue fazer com equipamentos e pessoal qualificado ali no Ipiranga Auto Center. Falo também em aulas de violão e viola. Crianças a partir de 6 anos. Fale com a Prof. Dani. Telefone ou pelo WhatsApp. 9-9810-8315. Ou também pode procurar a Prof. Dani ali no espaço Ensina Mais. Fica em frente aos girafas. E aulas de gaita, você fala com o nosso amigo gaita, que vai deixar depois o telefone para vocês. Vamos fazer um comercialzinho também, né? Porque o homem não dá mó de casa em tapera quando procuramos o vivente. Isso aí, Marlene. Verdade. Sempre que precisamos de um gaiteiro, né? De nome, referência, está aí o gaita. E eu falei em nome de mate laranjeiras, me desculpe de cortar a palavra, mas esqueci de falar o que a erva mate laranjeiras tem de novidade hoje. Para você que está assistindo o programa nesse Domingo Dia dos Pais, não esqueça de compartilhar e também mandar um recadinho, uma palminha, um abraço, porque você estará concorrendo aqui, Marlene. A uma cesta, a erva mate laranjeiras, no nome da Marisa Somense, nos mandou de brinde uma cesta para ser sorteada no Dia dos Pais. Então, nesse Domingo, de manhã, você assiste o nosso programa, mande um recadinho, mande um abraço, mande uma palminha, compartilhe e você estará concorrendo a essa cesta montada pela Mata e Laranjeiras. Então, fica aí o recado para todos. Isso aí, não esqueça, você que está assistindo, mande para todos os seus amigos, compartilhe e também mande um recadinho para nós, mande um abraço, alguma coisa, um chasque, como diria o gaúcho, para que a gente possa colocar o teu nome e você participar desse sorteio, dessa cesta magnífica. Isso aí, dona Marlene. Então, vamos continuando com os nossos convidados. E eu gostaria de perguntar para vocês, vou perguntar primeiro para o Daniel, dos artistas gaúchos, do pessoal que canta música gaúchesca, não só do Rio Grande do Sul, mas de todos os, o nosso Brasil afora, tem algum que serve de inspiração para você ou, de repente, que admira por demais? É, uma, eu acho que é, acho não, é unanimidade, que é o Salvador Teixeirinha, né? Como eu falei, a gente cresceu ouvindo Teixeirinha, meu pai canta também, meu pai também é cantor. Ah, meu pai canta também. Pai canta, Pai canta, Teixeirinha, acho que ele sabe praticamente quase todos os discos do Teixeirinha. O repertório. Ele sabe todos. E aí, César Oliveira e Rogério Mello, que é mais atual, são fortes, são fortes também. Dos conjuntos gaúchos, assim, também, eu acho que é uma ilumidade de todos aí, eu acho que o melhor baile que eu fui até hoje foi de Serranos. Serranos. Que foi no CDG. Edson Dutra é uma figura iluminada, né? E o grupo, né? O time inteiro. É, o grau de qualidade, de entrosamento dos Serranos e assim, e a, como que eu falo assim, a musicalidade que eu vejo nos Serranos é difícil encontrar. Ah, sim, tem muitos bons, muitos ótimos, mas os Serranos e até o Gaita e companhia é bom também, né? Com certeza. Muito bom. Mas assim, eu falo que os Serranos, eles são, é referência para tudo. E o carisma, eu acho, né? O que faz um conjunto estar há tanto tempo juntos, eu acho que também é o carisma. É como você trata o teu público, como você canta, como você acolhe. Isso também, eu acho que conta muito, né? Então, a gente já passa a ter uma admiração em especial por alguns conjuntos. Isso. E o Marcelo? Eu também sou, eu sou muito fã dos grupos, né? Dos grupos, assim, como o Daniel falou, primeiros Serranos. Eu escutei muito desde Serranos, de bailes, assim, eu fui começar a ter uma experiência de bailes já depois de grande, até, né? Faz muito tempo, mas eu gosto dos Serranos, gostava de escutar uma música do Terceira Dimensão. E um especial que eu escuto, que eu posso passar 10 anos, 20 anos, e eu vou continuar escutando, é o querido Porta Reia. Aí. Porta Reia, eu tenho no celular ali uma playlist dele, que se eu for daqui a Bala, se eu for daqui a São Paulo, eu escuto 10 vezes no carro e não me enrogo a escutar. É referência. Nossa, o que me chamou a atenção é essa tua expressão, que é uma coisa que eu sempre sonhei em dizer e não consegui, cara. É, depois de grande, sabe? Essa é uma expressão que eu não consegui chegar nesse estágio, sabe? Depois da piadinha do Bira, vamos ouvir o quê? Vamos de moda. Então, como a gente se criou lá no, vamos dizer assim, a gente se criou no interior, a gente se criou no local mío, né? No meio do mar, então, criado em tal plano. Na verdade, eu não falei, né? O lugar que eu nasci, e a Lóxia falou, no meio do mato, assim, que eu tenho muito orgulho de falar onde eu nasci, eu acho que pouca gente sabe que eu nasci no Rio Bonito, um negócio. Rio Bonito. Uma localidade chamada Rio Lambedor. Possivelmente, lá vai ter muita gente, o seu Antônio vai estar assistindo, um grande amigo nosso lá, e até vou mandar um livro para ele lá. Ah, com certeza, o seu Antônio, um abraço para o seu Antônio, né, senão? E assim, é uma localidade que eu tenho muito orgulho de dizer que eu vim de lá, igual o Marcelo falou, casinha simples, simples, simples de tudo, só não faltava felicidade. Isso é essencial numa família, né? Isso não tem dinheiro que paga, né? Criado em Galpão. Vamos embora, que a moda é boa. 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 Gosto de fazer um pouco, chicotar na minha filena. Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena Nascente o sopro do vento, me espalha a mão na melena O dia que eu não fudei a lentar mais ou menos Talvez o meu grande dia se for mais de Deus Mas enquanto o dia que eu não fudei a lentar mais ou menos Que na envergada do mundo vai ser um poder e o céu Gostou de fazer um pouco se for mais de Deus Trazente o sopro do vento que está na boca bebeira Trazente o sopro do vento que está na boca bebeira Isso aí! Que bagual de interpretação também Uma música do Walter Moraes, gravada na época Que cantava junto com os serranos E que faz um sucesso danado por onde chega, né dona Marlene? Isso! Enquanto eu vou mandar uns abraços aqui Vou deixar vocês tomarem uma aguinha aí pra molhar a garganta Vou mandar um abraço pro Eliseu Santos Pra Janete de Oliveira Pra dona Terezinha Antunes Pro Ernesto, meu irmão que não perde um programa de manhã aí Nesse domingo, né? Lá em Ponta Grossa Pro meu primo Jone Pra Vera Knop Pra dona Zilda Maria Correia Pra Poliana, o Luciano, o Odair A minha cunhada Isa em Toledo Pra Vilma Nantes A professora Vilma Nantes A Elci Luciane Wolinski O Antônio Carpes O Eloir Ferreira Nunes A Tia Lourdes em Pato Branco O Laércio Lopes O Bruno Um grande abraço pra vocês aí, Bruno Estamos esperando você vir cantar umas modas aqui pra nós também, Bruno A dona Matilde Sandeschi O Valdemar Costa A Jaqueline Buratti A Joni Tosi E a Jússi Antunes Nesse domingo, né? Nós estamos fazendo o nosso programa especial Para os Dia dos Pais Então, você que compartilhou Que mandou um recadinho Nós vamos fazer um sorteio de uma cesta Doada pela Mata e Laranjeiros Então, não esqueça de curtir o programa E mandar um recadinho pra nós Isso aí, o sorteio vai ser no domingo que vem, né? Isso, no domingo que vem Isso aí, então você que é pai Você que é mãe Que também age como pai, né? Muitas mães são pai e mãe ao mesmo tempo Assim como muitos pais também, né? Manda o seu recadinho Manda um chasquezinho Manda o teu nome Eu estou assistindo aqui Gostaria de ganhar também essa cesta Que a gente com certeza Vai fazer o sorteio E você estará concorrendo A cesta doada pela Mata e Laranjeiros Isso, em nome da Marisa Somense, né? Nós queremos agradecer sempre o carinho E os prêmios que a Marisa tem mandado pra nós Muito obrigada Isso aí Quero fazer uma pergunta agora pra dupla Daniel e Marcelo É, a gente vê que eles têm um entrosamento bastante elevado Canto bonito por demais E tocam ainda mais Há quanto tempo estão cantando junto? 2018? 2018, sim Na verdade, sim Eu e o Marcelo Eu já conheci o Marcelo desde 2007, né? Só que a gente não cantava junto Mas era sempre solo, né? E foi bem, assim O convite que eu fiz pro Marcelo foi bem interessante, né, Marcelo? Foi Foi bem interessante Nós estávamos Eu estava cantando a missa E aí Eu ia cantar uma música lá E aí No meio da missa lá Eu escutava um cara fazendo segunda pra mim E escutava longe Aquele cara fazendo segunda E eu queria saber quem era a pessoa que estava fazendo segunda Porque estava certinha a segunda, né? Só que o Marcelo estava longe E aí eu comecei a olhar as pessoas que estavam próximas E aí eu falei Deve ser o Marcelo Que eu conheci na frente Que ele cantava E aí eu chamei ele Ele tinha um canto muito especial Que eu ia fazer Não lembro Era um dia especial Não sei se era De Páscoa Alguma coisa Era um canto muito legal lá pra fazer E aí eu falei Vou chamar o Marcelo pra cantar comigo E aí eu peguei A gente cantou Deixa eu me recordar Ninguém tinha um com ele Ninguém tinha um com ele E aí eu chamei o Marcelo Falei Vem, daí ele fez assim Eu falei Sim, vem Vem, daí ele foi A gente dele fez segunda E foi sim Foi muito legal Porque a hora que ele começou a cantar Eu sinceramente Eu chorei Todo mundo se emocionou Assim E aí todo mundo se arrepiou Porque ficou A gente não está lá na missa A gente está lá pra fazer show Nada disso Mas foi uma coisa muito bonita Que ficou E aí a partir daquele momento A gente começou a se visitar E ficamos amigos e tal E a gente formou uma dupla E a gente está aí Três anos agora A gente está cantando junto Que maravilha Que bênção Você conhecer Não se conheceram Mas conheceram as vozes Na igreja Foram literalmente abençoados É, eu tenho visto muito Aqui no nosso programa Que começaram na igreja Cantando na igreja Muitos jovens Adolescentes Iniciando a carreira musical Na igreja Então eu acho que a igreja Além de abrir portas Nesse sentido A questão também Da tua disponibilidade De cantar E às vezes a gente vai na igreja E vê as pessoas cantando E a gente fica tão Presa naquela música ali A gente sente assim A elevação Do espírito Na hora da música Então eu acho que é um complemento Muito grande Eu sou muito assim Eu cobro muito A questão De ensaio Porque mais do que Quando eu vou na igreja Do que quando eu vou Tocar em festas Porque eu acho que Para Deus tem que ser Uma coisa muito mais perfeita Isso é verdade Então o Marcelo sabe Geralmente Lógico A gente erra Inclusive domingo A gente cantou na missa Mas a gente se cobra muito Primeira, segunda Questão de tom Para não acertar O tom que fica bom Na voz dele Muito mais na igreja Quando a gente vai tocar em festa A gente se cobra muito A gente escolhe as músicas Geralmente Nas missas Mais assim Ah, essas vozes Ficam melhor assim E o Marcelo Às vezes fica bravo Porque ele alcança Um tom muito mais alto O Marcelo conhece Muito mais de música Do que eu Assim De voz Ele consegue fazer Primeira, segunda, terceira Intervalo de décima Intervalo de sexta E ele faz Eu não Eu era uma primeira Meio retona E assim Eu cobro muito Para ele colocar a tercinha Para ele colocar a segunda E às vezes ele fala Mas não fica Então trocando o tom Fazendo assim Porque eu sei Que ele consegue fazer Ele faz Então é E isso é importante Isso que você falou Quando você está cantando Para Deus A gente capricha muito mais Porque quem canta Reza duas vezes Então vamos cantar mais alguma coisa Vamos cantando então Para você que está ouvindo Já que nós estamos lembrando Então vamos ver lembranças A gente falou do Porca-Véia Não podia faltar uma Porca-Véia Não podia faltar Tem uma Antes da música Uma música do Porca-Véia Que me toca muito Que ele disse Que ele ia sair da vida Para entrar na história E ele fez uma história Ele deixou um legado muito grande Ele deixou um legado muito grande Vai ser lembrado por muitos anos Enquanto existem pessoas como vocês Que levam a tradição E a gente com certeza vai ter Essas lembranças Dessas pessoas que já ficavam Ela se tornou um hino Isso mesmo Porque quando você fala De Porca-Véia E não foi ele que pensou Ele escreveu Foi Thelma Mas ficou famosa Eternizada na voz do Porca-Véia E hoje vamos eternizar Na voz do Marcelo e Daniel Acompanhada pelo nosso amigo Gaita Música 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 Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo escaseiro Um acento, um rio, uma frente A vontade de a gente viver São os velhos mistérios da vida Música Já cansado de tanta tristeza Vamos em busca de louco a alegria Música Já cansado de tanta tristeza Vamos em busca de louco a alegria Amém. 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 foi ordenado por uma cidadezinha lá no garrão do Rio Grande Amado, lá na fronteira, não conhecia o tradicionalismo gaúcho e nem o falado chimarrão. Pouca gente não conhece ou não viu falar, mas esse sujeito não conhecia o chimarrão. E quando chegou na cidadezinha onde foi ordenado a padre, chegou numa noite de lua cheia, escura, quando estava se hospedando nos seus aposentos, na casa paroquial, chegou alguém e pediu para que o padre fosse para encomendar um defunto, antigamente usava esse termo, para que o padre fosse fazer uma oração num velório. E o padre, muito pronto, recém-ordenado, vestiu sua batina e se foi. Cidadezinha pequena onde os velórios aconteciam nas casas, o morto era colocado numa caixa em cima da mesa e ao redor bancos de madeira onde o pessoal sentava fazendo as suas orações e logicamente tomando um bom mato, bem cevado. E é de costume dos gaúchos, quando chega uma visita, cordialmente se oferece um chimarrão bem cevado, como forma de hospitalidade, de bem receber as visitas. O padre adentrou aquela casinha simplória e um galdério velho, vestido de pala, já alcançou aquele porungo do tamanho do dia inteiro, assim, com aquela água quente na mão do padre, ele como não conhecia, não sabia do que se tratava, observou aquela água, uma erva e a bomba, né, que também ele não conhecia, não sabia para que servia, olhou para um, olhou para outro, não viu mais ninguém com nada parecido na mão para que ele pudesse copiar e ficou imaginando o que seria aquilo. Olhou para o caixão, as pessoas ao redor, tristes, a viúva, não teve dúvidas. Pegou na bomba e arrancou da cuia e saiu aspergindo aquela água quente e abençoando a todos que estavam no velar. Se é verdade, não sei, mas quem me contou foi o padre João. Causos que o Bira conta. Essa é uma história que o Bira conta. Depois dessas histórias que o Bira conta, eu vou mandar mais uns abraços aqui. Vou mandar um abraço para o tio Tomé, para a Catarina Grade, seu Manuel Ribeiro, a Lúcia, seu Avelino, a Arlete Stefanoski, que tiveram aqui fazendo uma bela homenagem para os avós, para a Ivanir Capes Barros, José Silva, a Janete de Silva, o Vitor Rivas e a Ione, a Dona Terezinha Nazário, seu Joaquim, a Isaías Martins, a Salete Lacerda, minha amiga de escola, companheira de escola Érico Veríssimo, o Caio de Paula, o Evaldo Paiano, Josiane Badzinski, Aldair Antônio Buratti, Rivael Espíndola, Antenor Conrado, o seu Nestor Ozovski e para toda a família lá do Rio do Salto, em Nova Laranjeiras. Um grande abraço para todos vocês. Não esqueçam de curtir o programa, mandar um recadinho para poder concorrer à cesta que foi doada aí pela Mata e Laranjeiras. Isso aí, não esqueçam, então, você que é do Rio do Salto, Vila Nova, Rio do Salto, Rio Esperança, Rio Bandeira, Pai Querer, Alto Pai Querer, Alto do Cobre, Alto do Cobre é no Marquinho, né? Mas você também que está no Alto do Cobre, também, né? Você que mora no município de Nova Laranjeiras e estiver assistindo o nosso programa, não esqueça, né? Curta, compartilhe e mande um recadinho para nós aqui. E nós vamos dando sequência, Marlene. Vamos perguntar mais uma coisa, ou vamos de música? Acho que vamos de música. Vamos de música, o povo quer ouvir moda buena. Por demais. Vamos... O que é que trazemos agora? Vamos de cantador de campanha. Ah, eu dou valor. Meu trabalho é de meu canteiro Conforme diz meu copomeiro Digo sem a fruta nem o tempo Me criou, cantor e canteiro Mas eu trago no piso do muro Esse surdo já sabe qual é Canta o marido de canto Corredir a cerveja e sorvete Medição que carrega comigo Ser um que é um cantador de campanha Com caideiro e pedro por canha Mas vou crescer o forte já nem liga Me chamaram pra sábado agora Canta um baile na costa da real Eu não tenho no bolso real Meu danço cantador já só tem de me morar Seu batido Me sai pro vermelho Meia água, me faz um oxírico Dominando os buracos do fico E cantando ao carão do cruzeiro Eu não tenho no bolso real Eu não tenho nem no bolso real Eu também não tenho no bolso real Eu tô pr sister E cantando ao caraná do casivo A Isabel, a canto, o xia, a roda, tem pedido com a lá mais bonita Todas as três com o vestido de tinta, com o pregado de um filho da minha irmã O amadeu da gaita derrotou, e o cantor da mão violou o canhoto E um do lindo igual que o canhoto, do pandeiro do negro do chão Duas montas vindo para a dor, e uma prima de São Gabriel Pode ser que a menina exata a porta e saia o de graça desse cantador Chão batido, ensaio do verdeiro, meia água de quatro ou cinco Vão virando, curaço no cico, me cantando ao farão do cruzeiro Essa é buena por demais, para você que gosta de uma música nativista, né? Essas letras nativistas têm muito a ver com o nosso Rio Grande amado Sempre nos leva um pouco da imagem do Rio Grande, né? Através da música E vocês, não é diferente, né? Estão trazendo para nós essa alegria musical e essa variedade de músicas gaúchas Isso, eu quero perguntar para o Daniel, você disse que seu pai gosta de música e canta E o teu gosto pela música e o instrumento, pelo violão, quando você começou a... Então, como eu falei... Despertou essa vontade de... O meu pai, ele canta muito, Teixeirinha, Gil de Freitas E aí, quando eu tinha oito anos, ele comprou um violão e trouxe para mim Ele falou, ó, você vai aprender a tocar violão Ele largou o violão, ele trabalhava fora, né? E aí, eu com oito anos, ainda não aprendi, né? Mas naquela época eu sabia menos ainda E aí, eu tive que... Tinha uns vizinhos que sabiam algumas coisas E fui pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali no violão, né? Mas sempre ouvindo, porque eu falei música gaúcha, tradicionalista E aí, com treze anos, eu fui fazer aula mesmo, com o professor, né? Aí, eu fui aprender mesmo, escala, uma coisa Ainda não aprendi bem, né? Mas começou com muito... A vida é uma eterna aprendição É, sempre aprendendo, né? E o meu professor foi o nosso saudoso Luiz Carlos, né? Luiz Carlos, um balo jovem Nossa, uma pessoa... Depois também a gente tocou junto na igreja e tal Mas o meu primeiro professor mesmo de música foi o Luiz Carlos Conhecimento fora de sério, né? Luiz Carlos era uma pessoa acima, né? Iluminada, né? Que Deus dê um bom lugar pra ele Que ele merece, com certeza E o Marcelo, que começou? Minha história de música é assim Nós fomos em cinco irmãos E os cinco aprenderam a tocar e cantar Algum tipo de instrumento Tanto que os filhos do meu irmão mais velho Também seguiram por esse lado O Mateus, o irmão mais velho na flauta, no sopro O Lucas aprendeu a tocar bateria Os moleque tocaram com a banda municipal de Laranjeiras E eu, a minha história de como eu comecei a cantar Já começou dentro da igreja Então, porque a gente morava numa comunidade aqui de Laranjeiras Logo que meu pai veio nesse mudar do Rio Esperança A gente veio morar no Chagul dos Marianos Então, tinha a capela do Chagul dos Marianos E a gente sempre envolvido com a igreja Meu irmão mais, do Marlo Que era o, depois de mim, o mais novo Já tocava violão Cantava lá Ele foi embora pra São Paulo Ficou eu E eu aprendi umas notas ali com ele Começava aí na igreja Eu tocava tudo em dó, ré e sol lá E embora, né? Tanto que na época também era o Padre João Então, o Padre João gostava muito também da gente participava E daí, depois Teve uma certa vez que eu vim pra Laranjeiras Num dentista aqui Eu ia de ônibus Num dentista aqui de Laranjeiras E eu passei em frente de uma loja E tinha instrumento musical, né? Eu passei lá na frente E eu, toda vez que eu passava lá Eu ficava uma meia horinha lá dando uma olhada Na morandinha Na morandinha Um dia eu entrei na loja Tinha um troco, um gosto Tinha dinheiro pra passar, né? Mas eu entrei lá e vi um livro Com acordes, com notas E algumas músicas, né? E eu fui pra casa E cheguei e falei pro pai Pai, eu não ligo mais Laranjeiras Na época acho que custava 12,99 Isso há 10, 15 anos atrás 15 anos atrás Então o pai falou Se eu queria comprar, né? Eu falei, queria, né? Sim E comprei aquele vinho e eu vim pra casa Quebrou algum milho pra conseguir pagar Quebrei algum milho pra conseguir pagar aquilo lá Limpei a estrevaria, né? Que não é limpar a estrevaria das vacas Pra poder ganhar o dinheirinho pra comprar aquele livro Que foi de onde eu aprendi o que eu sei hoje Não fiz curso, nada O que eu sei Eu aprendi naturalmente, né? Com o tempo aí Mas essa é a nossa história E uma história bem bacana também Sobre a música da nossa família Foi o primeiro violão que meu pai comprou pra nós Que era um tonante Tonante Rei dos violões Rei dos violões A cor dele era um verde musgo Um verde musgo assim E ali Todos nós aprendemos a tocar naquele violão E cinco irmãos E mais uma leva de gente Que orava lá no escudo do Rio de Janeiro Passou na unha de muita gente Passou na unha de muita gente Então vamos mostrar a música pra esse povo, né Marlene? Vamos Vamos de moda A música Guri é buena pra ele Então essa é em homenagem a todos os pais Um abraço pro seu Pedro, né? Um abraço pro seu Mozart Que ele vai assistir esse programa Isso Em memória ao meu pai Nas tropas velhas do pai Queria que a mãe quisesse Uma ala de garota Uma bomba já e me desce Queria põe na alfargata E um cachorro companheiro Pra me ajudar Muitas vagas Do meu pete Sossogueiro Tem de ter uma tapada E o meu livro Queres ler? Vou aprender Fazer conta Que algo me lhe desbebeu A que a filha do seu vento Saiba Ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaita doido azul Cabelo e rodo que sai Bota aceitinho do alegrete Esporas do Ibirugá Penso vermelho e guaiaca Comprada só no lugar Pra que digam quando eu passe Saí igualzinho igual pai Pra que digam quando eu passe Saí igualzinho igual pai E se Deus não acha muito Tanta coisa Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Neste rancho onde eu nasci Não me despede tão cedo Do meu sonho de guri E de lambuja permita Eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Música Estão nos ouvindo Que eu nunca saia daqui Meu pai Que Deus acolha Tenho certeza Que Deus reservou um lugar especial Para eles Estão cantando para nós Para o seu Para o Daniel Que eu nunca saia daqui Hoje Nosso técnico Nosso técnico Não só para as aulas de gaita Daqui um dia Começam os eventos E você precisa De um bom grupo De música Para baile Gaita e companhia Diga o telefone Para o seu 998-68-8013 É grave bem esse número Querem mandar um abraço Para alguém Daniel Que eu quero Que gosta de mandar Os abraços Eu mando um abraço Para o meu pai Eu sou o Hilário Para o meu avô O seu Augusto também Feliz dia dos pais Para vocês Que Deus abençoe De novo Vou falar para o meu pai Seu Pedro Rocha O Vermelho Um abraço Feliz dia dos pais Daqui a pouco Ele já deve estar assando Aquela costela Certeza Já bota Chapéu e mão baixa Na frente do fogo Dá uma tostada Naquela costela Daqui a pouco Nós chegamos Isso aí Um abraço Para o seu Mozart Américo Vieira Meu pai Querido Que também Sempre esteve Incentivando a gente A cantar Sempre esteve Ele nunca deixou De acreditar na gente Então um abraço Um abraço para ele Que Deus abençoe E ilumine grandemente Ele né Isso aí Vamos deixar A todos os pais Que estiverem aí Assistindo a gente Também vai o nosso Porta abraço Esse dia com a gente Isso aí Nós vamos deixando Com vocês Que estão nos assistindo A última música Mas não podemos Deixar as nossas Considerações finais Até a semana que vem Gaúchos De Sul a Norte E gaúchas De Norte a Sul CTG Estância Estância Do Iguaçu Vamos ler música Moça Meu amor Desiste então, não desiste a dor Vou morrer de saudades do meu bem querido Vou morrer de saudades do meu bem querido O que fazer se eu não consigo te explicar? Vou morrer de saudades do meu bem querido Vou morrer de saudades do meu bem querido Vou morrer de saudades do meu bem querido Vou morrer de saudades do meu bem querido